Salve rapaziada, começando mais vídeo aqui no canal, é bom rapaziada, mais um vídeo aqui de Free Fire Então né rapaziada, no vídeo de hoje mano, eu vou tá falando aqui como vocês vai jogar no Smart Gaga dando 360, tá ligado? Pique Igor X mano, você dá um 360, aí muda a sense, tá ligado? E não bug emulador enquanto você tá com 360, não buga de jeito nenhum Só que antes rapaziada, eu queria aqui mano, avisar pra todo mundo aí que amanhã, sexta-feira mano 10 horas da manhã ou 11, vai tá tendo um live de X1 dos Cria, rapaz Você vai ter muito X1 dos Cria, eu vou tá pegando a sala aí com os moleque, comigo também Então mano, se você quiser, mano, passa lá, é só ativar o sininho mano, porque eu acho que tipo é meio cedo Mas a live vai tipo ser umas 4 horas de live, até umas 2 da tarde, então se você quiser aparecer lá mano, seja bem-vindo E tamo junto é nóis Então né rapaziada, mano, eu não sabia dessa tática, tá ligado? Foi meu parceiro SkyW que me falou né Tipo, eu sabia que talvez dava pra jogar com 360, mas eu achava que era só algumas versões Mas não mano, é só você ativar uma opção aqui no SmartGuard que dá pra você jogar dando 360 Eu jogo suspendendo rapaziada, só que eu dou 360 padrão, tá ligado? Eu sempre gosto de ficar só pra enfeite, tá ligado? Então mano, não é um bagulho muito difícil de fazer mano, só que é um bagulho que tipo Eu acho que é mais difícil achar sense mano, por causa que tipo Você vai tá com a sense aqui padrão, tá ligado? Aí essa sense vai ter que ser o como? Uma sense meio que lenta Aí quando você dá um 360, vai ser a sua sense padrão, tá ligado? De jogar Aí tipo, quando você tá com o 360, não buga emulador mano Você pode fazer o que você quiser Aí você não precisa tá suspendendo Vai bugar mano, só que é bem difícil, tá ligado? Aí quando bugar você suspende o mouse de novo, dá um 360 e já era Vai tá sense padrãozinho Então rapaziada, um bagulho muito simples Você dá um F11, ó, já era, vai tá aqui Aí se você tiver a sense vendo nessa setinha aqui, tá ligado? Aí você vem aqui nesse tecladinho aqui, dá um clique Botão esquerdo né, troca Botão esquerdo sempre, quando vai clicar assim Aí pronto, vai tá aqui mano, ó Essa parte aqui do seu HUD Lembrando que tem o HUD sem bugs né, pra não bugar com a 360 Aí calma, deixa eu voltar aqui Aí pronto, você vem aqui ó, no controle de exibição Que é onde você mexe a sense, esses bagulhos Então o que você vai fazer aqui? Você vem com a parte, aperta o botão direito mano O botão direito Aí você arrasta pro lado aqui mano Aí vai ter todas essas opções aqui mano Lembrando que me passou essa tática aqui foi o Sky Dubs O canal dele sempre vai tá na descrição agora mano O moleque virou parceirão meu aí mano O moleque brabo Então mano, você vai vir aqui, tá ligado? Desceu aqui a barrinha mano Desceu aqui Aí vai ter aqui Vai ter esse bagulho aqui ó Input Speed Expunctional Sei lá como é que fala Então tropa, eu não sei como é que vai tá isso aqui em português Mas se você quer é nessa opção aqui Você vem em falsa aqui e bota True Aí salvou Pronto rapaziada, já era Só isso mano Ó, vocês tão vendo aqui que eu tô com a sense Tá muito lenta mano Tá muito lenta, muito lenta Eu tô arrastando o mouse bastante aqui ó Aí pronto, tá muito lenta aqui né rapaziada Deu um 360 ó Pronto, ó o jeito que tá rapaziada Tá mais rápido agora, tão vendo? Isso aqui tá muito rápido ó Se eu dar mais um 360 Agora tá muito mais rápido Se eu dar mais um Ó o jeito que tá tropa Dá mais um Fica muito rápido tropa Ó o jeito que tá mano Aí tipo assim Não buga emulador mano Posso fazer o que quiser aí Que não vai tá bugando emulador ó Isso aqui tá muito rápido Aí se você suspender o mouse ó Pronto, voltou a última A última, tipo A primeira sense Deu um 360 Já era Pronto, já tá um pouquinho mais rápido Então rapaziada O bom disso é que não buga emulador mano Você pode tá aqui com o 360 ó Pode fazer o que você quiser Que não buga emulador mano Não buga analógica Esse bagulho Talvez buga sense Mas eu não sei Se buga sense Mas analógica não buga ó Pronto mano ó 360 Rapidão Aí porque eu acho difícil Achar a sense assim mano Por causa que tipo É a primeira sense É a padrão tá ligado Aí você tem que dar um 360 Quando você dá o primeiro 360 Tem que ser a sense boa mano Porque você não vai dar uns 3 360 Pra jogar bem aqui com a sense Tá ligado Você tem que dar o primeiro 360 Pronto Já era Aí por isso que o Google X Fica toda hora ó Ele dá um 360 ó Deu 360 Suspende Até achar a sense dele Tá ligado Quando ele achar Ele já fica Só que ele dá toda hora 360 Só pra sei lá mano Mas é assim rapaziada Aqui ativa o 360 ó Tá ali Tá lentona Deu um 360 Ficou rápido Entendeu rapaziada Mano Eu pesquisei no YouTube isso Eu não achei nenhum mano Mas eu acho que deve ter alguns vídeos Mas eu não achei nenhum Tá ligado Então eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês Tá ligado Porque como muita gente não sabe E eu acho que tem pessoas que Querem assim Que jogam assim E pra quem não quer assim mano Se você vem aqui Pá Vem aqui Desce aqui Tá ligado E deixa false mano Pronto Aí assim ó Dou 360 Não adianta nada ó Ó Tá normal mano Dou um milhão de 360 Não adianta nada ó Tá ligado Porque esse aqui Eu acho muito melhor mano Por causa que Vai ficar só essa sense Que eu tô usando Não vai mudar Tá ligado Quando eu dou um 360 Eu só dou 360 Pra enfeite Então mano Esse vídeo aqui É mais pra tipo Dar essa dica Pra vocês aí mano Que quem quer jogar De 360 e tal E também tem gente Que joga com 360 E não gosta Quer jogar com suspendendo Então é assim que tira mano Só deixar em false Ah rapaziada E o suspender mano Não buga Quando você fica suspendendo Toda hora Tá ligado Tipo Atirei e suspendi Pronto Só assim Tá ligado Ficar suspendendo Aí não buga O meu quase não buga Tá ligado E mano Eu deixei aqui O HUD meio assim Sem ser transparente Que eu vi lá A live dos shots Eu achei mal bonitinho Se vocês quiserem Que eu deixe assim E quiser falar No comentário Pode falar Então rapaziadinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E quer me ajudar Deixa o like aí Porque isso ajuda bastante E ajuda aí mano A recomendar pra mais pessoas Então mano Se quiser aí Tá ligado Vai ajudar muito E rapaziada Meu Instagram Meu Discord Tá tudo na descrição Skydubs aí também Fortaleceu no Discord Recriou pra nós Então obrigado aí mano Então esse foi o vídeo Rapaziada Espero que todo mundo tenha gostado Tamo junto É nóis Obrigado por tudo aí mano Valeu Falou E fui E E E